Só tem uma coisa aqui pra te falar, no final desse vídeo aqui, você vai saber exatamente o porquê que você não tava conseguindo vender Vou te passar aqui os três principais erros que eu tenho certeza, um desses três que você já tá cometendo em seu negócio e por isso que você não consegue vender E ainda vou tá te passando aqui as quatro melhores formas de você realmente começar a trabalhar do jeito certo Como eu trabalho e por isso que hoje eu vivo exclusivamente dos meus negócios online Então presta atenção até no final do vídeo porque eu só te prometo uma coisa, você não vai se arrepender Fala galera, tchau Campos aqui, tamo começando mais um vídeo e aqui, eu tô vendo muita coisa errada aqui no marketing de afiliados Tô vendo muita gente não tendo resultado simplesmente porque tá aplicando umas coisas, cara, que realmente não funciona E isso aqui pode ser até seu caso se você não tá conseguindo vender Às vezes você tá se empenhado aí de querer realmente mudar de vida e começar a ter resultado aqui no mercado Só que simplesmente você tá pegando informações de pessoas erradas e informações erradas Então é simplesmente por causa disso que você não tá conseguindo vender Então é minha obrigação aqui te passar a minha visão e te falar o porquê que você não tá conseguindo vender E o que que você tem que fazer pra você começar a vender aqui do jeito certo aqui na internet E viver realmente os seus negócios online como é no meu caso Porque hoje eu vivo exclusivamente dos meus ganhos aqui na internet E aqui, você já parou pra pensar que não é só você que vai ser afetado se você não tiver resultado? E sim você, sua família e até as próximas gerações que vai vir a partir de você E aqui, eu não tô falando só coisa monetária não, não tô falando só de dinheiro E eu tô falando de tempo e realmente aproveitar a vida do jeito certo Porque, cara, a gente sabe que quando a gente trabalha pra uma outra pessoa é uma bosta Porque eu já estive nessa situação E, cara, isso afeta a sua vida inteira Não só monetário, como eu falei, mas você vai ficar estressado Porque você vai trabalhar num lugar que você não quer Você vai ter que aturar chefe chato ali te xingando todo dia, falando na sua cabeça E, cara, isso afeta sim na sua família Não tem como, porque você vai chegar em casa estressado E não vai aproveitar, por exemplo, seus filhos ou sua esposa, seu marido, não sei Da mesma forma que você aproveitaria se você estivesse trabalhando com uma coisa que você realmente gosta E, cara, vamos falar bem, né? Ser bem remunerado por isso aqui também Então, essas coisas são fundamentais E eu tô vendo muita gente que realmente tá se esforçando Só que as pessoas não têm a informação certa Então, por isso que eu vim gravar esse vídeo aqui E se esse vídeo aqui mudar a vida pelo menos de uma pessoa Cara, já vai ter valido todo o esforço que eu tô fazendo aqui Então, bora lá pro conteúdo E aqui tem um detalhe Presta muita atenção na última dica que eu vou te dar Porque a última dica que eu vou te passar É o que separa quem ganha aí, tipo, uns mil, três, até cinco mil reais De pessoas que ganham mais de dez mil reais todos os meses como afiliado Então, presta muita atenção na última dica E aqui, eu sei que você tá aí com vontade de pular o vídeo Mas calma, não pula o vídeo Porque, além de você entender como que funciona a última dica que eu quero te passar Você tem que entender, sim, as outras que eu quero te passar aqui Porque se você não entender o que você não deve fazer Você vai ficar ali batendo cabeça e não vai conseguir ter resultado Então, presta atenção em cada detalhe Então, vamos lá então aqui, ó Pros três principais erros que a galera tá cometendo aí Então, olha aí, se não é seu caso O primeiro erro é tá trabalhando no Instagram de um jeito amador Calma que o Instagram funciona Só que tem dois jeitos Jeito amador e jeito profissional Então, o primeiro erro que é trabalhar de forma totalmente amadora no Instagram E aqui, eu te falo isso aqui porque eu analiso muito os perfis todos os dias Porque a galera me manda lá no meu direct E eu analiso sempre isso aqui As pessoas que têm sucesso das pessoas que não têm sucesso no Instagram É exatamente essa aqui que é a diferença Por exemplo, a pessoa não tem consistência nas postagens E muitas delas nem usam stories do Instagram E cara, o stories do Instagram é uma mina de ouro pra engajamento E, consequentemente, você vender lá dentro Então, você tem que tá usando sim Porque só pra você ter uma ideia, teve um cara que me mandou que ontem Isso aqui foi ontem que aconteceu Não vou ficar citando o nome aqui porque é chato E, tipo assim, ele me mandou uma mensagem falando com o Thiago Cara, eu não sei por que eu não tô conseguindo vender dentro do Instagram Eu segui todas as suas dicas lá do canal E, mesmo assim, eu não tô conseguindo ter resultado Analisa aqui pra mim E eu simplesmente fui analisar o perfil do Instagram do cara A última postagem dele foi feita no mês anterior Já tem um mês que o cara não faz postagem E muito menos no stories Então, tipo assim, cara, não é milagre que o Instagram vai fazer por você Você simplesmente tem que colocar ali todo dia com frequência As postagens Porque senão você não vai ter resultado Então, trabalhar aqui de forma amadora no Instagram É a falta de consistência nas postagens É pouco engajamento que as pessoas têm E poucos seguidores E calma que eu vou estar te mostrando aqui mais pra frente Como que você trabalha no Instagram de um jeito certo A segunda coisa que você não deve fazer de jeito nenhum Que é trabalhar em grupos do Facebook Cara, esse erro aqui, nossa Eu mesmo já cometi ele várias vezes E tem muita gente fazendo isso aqui até hoje Eu acredito que, tipo Acho que 90% dos afiliados Que não tem resultado faz isso aqui Então, olha aí se não é seu caso Tem muita gente que fala Que trabalhar no Facebook dá certo Mas não funciona Porque se você for parar pra olhar A própria pessoa que te fala isso Ele não trabalha no grupo do Facebook Bem provavelmente trabalha no YouTube Ou trabalha aí com uma lista de e-mail Ou qualquer coisa relacionada com isso aqui A pessoa não trabalha com o grupo do Facebook Então, para de querer ficar querendo divulgar em grupo do Facebook Porque não funciona Aqui, por vários motivos Primeiro, porque aquele grupo Que você entrou pra tentar divulgar É de outro afiliado Então, se você já tentou trabalhar no grupo do Facebook Você sabe o que eu tô querendo te falar No momento que você coloca ali uma postagem Com o seu livro de afiliado O cara simplesmente vai pegar a sua postagem E vai remover do grupo E assim você fica ali tentando Entrando em vários grupos E tentando ver se você consegue achar um Que deixa você postar ali com o seu livro de afiliado E cara, isso aqui não dá resultado Dá muito trabalho Porque você tem que ficar colocando ali Postagem em vários grupos E ainda tem que ficar entrando em grupo todo dia E depois ficar chamando a galera no inbox Então isso aqui não dá resultado E se dá resultado Vai ser uma, duas vendas ali Que você vai fazer no máximo Então isso aqui não vai ser escalado Pra você a longo prazo Então, se você for parar pra olhar Cara, você vai ter muito trabalho Pra ganhar aí no máximo em mil reais Então, cara Não compensa você trabalhar pela internet Pra ganhar mil reais Você vai trabalhar de carteira assinada Com uma outra pessoa Aqui a gente quer realmente criar um negócio Que a gente possa ganhar muito dinheiro E principalmente, cara Ter liberdade de tempo Porque a gente tem que colocar a internet Pra trabalhar aqui pra gente E no grupo do Facebook Você nunca vai conseguir fazer isso aqui Então essa aqui é a segunda forma Que você não deve trabalhar De jeito nenhum aqui na internet E aqui ainda tem uma outra coisa Que é muito importante Que eu quero te falar Sobre a galera que trabalha no grupo do Facebook Porque isso aqui aconteceu bastante comigo Quando eu comecei E se você trabalha no Facebook Você sabe o que eu tô querendo te falar Porque, tipo assim, às vezes a gente tá conversando ali com a galera ali no inbox E a gente viu que a pessoa realmente Tá com o interesse de querer comprar o produto Só que você vai perder essa venda Por quê? Porque no momento que a pessoa tem interesse É comum da pessoa simplesmente fazer uma pesquisa Antes de comprar ou não o produto Porque ela vai tomar uma decisão Se vai ou não comprar A pessoa vai olhar, por exemplo, algum vídeo no YouTube De alguém falando sobre o produto Se falando bem ou mal Artículos em blog E essas coisas A pessoa sempre vai pesquisar Pra tomar a decisão Se vai comprar ou não Porque isso acontece com todo mundo Basta você pensar Quando você tá interessado em comprar um produto E você tá na dúvida Se vai comprar ou não Cara, você vai no YouTube Ver um vídeo De alguém falando sobre O produto que você tá querendo Ou vai acabar lendo um artigo Em um blog, por exemplo Então isso acontece bastante Da gente perder muita venda Quando a gente trabalha com o grupo do Facebook Porque a gente não tem autoridade E a pessoa simplesmente tá na dúvida Ela vai procurar no YouTube ou no Google Então você vai perder sua venda Pro outro afiliado Que isso aqui é uma das formas Que eu falo Que funciona pra você trabalhar Aqui na internet Então presta atenção Então aqui A terceira coisa que você não deve fazer É simplesmente fazer spam No conteúdo de terceiro Isso aqui acontece demais Acontece muito aqui comigo E acontece com todo mundo Que eu converso aqui No marketing de afiliados Tipo assim A pessoa entra num vídeo De uma outra pessoa E deixa no comentário O link dela de afiliado Tipo assim Coloca lá Pessoal Olha o novo método Que eu descobri De como emagrecer Aí coloca lá O link dela de afiliado Isso aqui acontece muito No YouTube No blog E no Facebook A mesma coisa em blog A pessoa entra num artigo E sabe aqueles comentários Que tem embaixo do artigo A pessoa vai lá E deixa o comentário E deixa o link dela de afiliado E esse pessoal Trabalha de uma forma Totalmente chamadora Que chega a ser até engraçado Porque eles ainda Não editam aquele link Eles simplesmente pegam O link lá do Hotmart E pega aquele link lá Totalmente cru E já coloca ali Pra pessoa ver no comentário Cara É um jeito totalmente amador E chega a ser até ridículo Então não use isso aqui De jeito nenhum Estou aqui Só recapitulando As três coisas Que você não deve fazer De jeito nenhum Trabalhar de forma amadora No Instagram Trabalhar em grupo do Facebook E fazer spank na internet Então por favor Não faça isso aqui Faça por mim Faça por você E faça pela sua família Ou qualquer outra pessoa Que você quer mudar a vida E trabalhando pela internet Por favor Não faça isso aqui Porque isso aqui Não dá resultado Então agora vamos aqui Para as quatro Que realmente dá resultado E que eu quero te passar aqui Então aqui Agora vamos lá Para a primeira forma Que você deve usar Para você realmente Ter resultado aqui na internet Que é através de Video Review E Mini Site Entre esses dois aqui A função deles Só a mesma Pegar a galera Que está interessada No produto E transformar essas pessoas Em clientes Lembra daquela do pessoal Que eu te falei Que trabalha no Facebook Então A gente vai estar pegando Aquela galera Que está interessada Já no produto Que vai fazer uma pesquisa No Google Ou no YouTube A gente vai estar posicionando O nosso artigo Ou um vídeo Para aparecer para essa pessoa Para ela entrar no nosso vídeo Aí a gente vai fazer um vídeo Totalmente focado Nos problemas Que aquela pessoa tem E nos desejos que ela tem Falando sobre o produto E falando como Que aquele produto Vai transformar a vida Daquela pessoa Então Assim a gente consegue vender Porque a gente vai finalizar E matar as objeções Que aquelas pessoas Que estavam vindo Por exemplo Do Facebook Ou de qualquer outro lugar Estão tendo E converter essas pessoas Em clientes Porque todo mundo Tem uma objeção Por não comprar A pessoa vai achar Não funciona para mim Isso não funciona Qualquer coisa assim E no momento Que você mostra isso No seu vídeo review Ou no mini site Que você vai fazer Um artigo pequeno Voltado para a conversão Você vai quebrar Essas objeções E fazer essa pessoa Comprar o seu produto Através do seu link de afiliado E aqui Essa parte aqui De mini site E de vídeo review É bom para quem Não está querendo aparecer Porque no blog Você não precisa aparecer Você simplesmente Vai escrever um texto Com algumas imagens E você não precisa Colocar ali Sua cara a tapa E a mesma coisa É em vídeo review Vídeo review Dá para você trabalhar De forma totalmente Sem aparecer E muita gente Trabalha dessa forma aqui Eu mesmo Já tenho vários Vídeo review Aqui na internet Que eu não apareço Simplesmente É só minha voz Passando às vezes Algum slide Ou até aqueles desenhos Então Essa aqui é uma ótima forma De você estar trabalhando Então essa aqui É a nossa primeira forma De trabalhar do jeito certo E aqui Algumas dicas Que eu quero te passar aqui Sobre o mini site De vídeo review Você tem que estar procurando Se tem pessoas Interessadas naquele seu produto Eu vou deixar aqui embaixo Um link De uma ferramenta Que a gente usa Que é uma ferramenta De procura de palavra-chave Que mostra exatamente Quantas buscas mensais Uma palavra tem Aqui na internet Por exemplo Você escreve lá Dieta 17 dias Aí vai mostrar lá Que mil pessoas Mais ou menos Buscam todos os meses Essa palavra Então Dá para você escrever Um artigo Sobre esse produto E estar posicionando ele No Google E uma outra coisa Também Vou deixar aqui embaixo Dois vídeos Onde que eu falo Sobre posicionamento Como que você vai posicionar Um vídeo seu Que vai aparecer no YouTube Na primeira página E como que você vai posicionar Um artigo seu No blog Que é sobre SEO SEO Nada mais é que Técnicas que você vai estar usando Para posicionar Tanto seu artigo Quanto seu vídeo Então vou deixar tudo Aqui embaixo Na descrição Vamos lá agora Para a segunda forma Que você pode estar trabalhando Que realmente funcione E dá resultado aqui na internet Que é através do Instagram Só que de forma profissional Lembra que eu falei Que a galera trabalha No Instagram De forma amadora Então Por isso que não tem resultado Quando você trabalha No Instagram De forma profissional Você consegue ter resultado sim Eu mesmo Tenho muito resultado Através do Instagram E posso te afirmar Que com toda certeza Instagram dá resultado Se você realmente Trabalhar do jeito certo E aqui Eu falo isso porque Você tem que estar criando Uma grande audiência Ali dentro do seu Instagram Sabendo engajar aquela galera E lembro também Da consistência Que eu tinha falado Você tem que estar postando No mínimo assim Uma vez por dia No feed E no stories Cara A bolsa do stories Principalmente Aquele stories de interação Tipo enquete Caixa de pergunta Questão de múltipla escolha Essas coisas Porque quanto mais interações Sua audiência fazer Dentro do seu Instagram Mais o Instagram Vai começar a recomendar O seu perfil Para as pessoas Que já te seguem E começar a mostrar O seu perfil Para novas pessoas Que ainda não te seguem Então é aí Que está o grande Seguido do Instagram É você fazer Grande engajamento Ali com a sua audiência Que automaticamente O seu perfil Vai estourando E só vai crescendo E consequentemente As suas vendas também E aqui Para te ajudar Eu vou deixar aqui Também embaixo Nesse vídeo Na descrição Um link Onde que eu falo Um vídeo Tudo sobre Instagram Como que você vai crescer O seu perfil do zero E como que você trabalha Lá dentro Do jeito certo Então se você for trabalhar Com Instagram Dá uma olhada no vídeo Que está aqui embaixo Na descrição Agora eu vou te passar aqui A que eu mais gosto De estar trabalhando Que é com canal No YouTube E com blog Então essa aqui É a nossa terceira forma De trabalhar do jeito certo Aqui na internet Que realmente funciona Isso aqui eu posso te dar Total certeza Porque eu uso bastante Isso aqui Em vários nichos E aqui O YouTube E blog São ótimos Por quê? Porque assim Quando a gente cria Por exemplo Um vídeo aqui no YouTube Igual esse vídeo mesmo Que você está vendo agora Já tem muito tempo Que eu criei esse vídeo Você nem sabe Quando eu criei E até hoje Ele está aqui na internet Me trazendo muitas pessoas Para o meu negócio Então no momento Que você trabalha Com vídeo E com artigos Posicionados no Google Você consegue vender Todo dia Praticamente no automático Por quê? Porque seus artigos Vão estar no blog E seus vídeos Vão estar aqui no YouTube E assim Vai virando uma bola de neve Quanto mais vídeo Eu coloco aqui no meu canal Mais o meu canal Vai crescendo Então por isso Que meus inscritos E o meu alcance Aqui na internet Sempre vai crescendo Por causa disso Porque vídeos Que eu coloquei Por exemplo Ano passado Estão rodando aqui Até hoje Então isso aqui É uma ótima forma De você estar trabalhando E aqui Calma que você não Precisa aparecer Por exemplo O blog Você não precisa aparecer Você simplesmente Vai estar escrevendo Textos de conteúdo Ali passando Para a sua audiência Que é relacionado Ao seu nicho Por exemplo Se você trabalha No nicho de emagrecimento Você vai estar colocando Ali artigos Por exemplo Cinco receitas Para você fazer Ainda hoje Na sua casa Ou cinco dicas Para você perder barriga Então você vai estar escrevendo Textos de conteúdo Passando para a sua audiência E você não precisa aparecer E também tem uma outra coisa Que canal no YouTube Tem duas formas Ou você vai aparecer Ou você não vai aparecer Eu recomendo mais Que você apareça Porque te dá Mais autoridade E cria mais relacionamento De você Com o seu público Então isso vai te dar Mais resultado A longo prazo Mas dá para você trabalhar Também sem aparecer E aqui Mesmo que você tenha vergonha Ou ache que isso não é para você Isso acontece com todo mundo Eu mesmo quando eu comecei Não queria gravar vídeo Mas eu pensei duas coisas Ou eu vou gravar vídeo E ter grande resultado Ou eu não vou gravar vídeo E continuar a mesma vida Que eu estou tendo Então eu optei Pela primeira opção Que no caso Quis mudar minha vida E estou realmente mudando minha vida Então sugiro que você faça o mesmo E calma que no início Realmente vai ser muito ruim Meus vídeos no início Saiu uma bosta Então isso acontece com todo mundo Só com o tempo Que a gente vai realmente melhorando E colocando as coisas em prática E aperfeiçoando os vídeos Aí aqui Quando a gente trabalha Com o YouTube E com o blog Lembra que eu tinha te falado Que a galera que vem lá do Facebook Que estão interessados no produto Procura no YouTube E no Google Então a gente vai estar Pegando essa galera Quente E levando ela também Para o nosso blog Ou para o nosso canal no YouTube E aqui Não só entra Por exemplo Vídeo review E mini site A mesma coisa Pode ser aplicada Quando você tem um canal no YouTube Ou você tem um blog Porque você pode estar fazendo Um vídeo específico Sobre determinado produto Fazendo realmente um review Dentro do seu próprio canal Então não precisa ser só Vídeo review Ou mini site Então essa aqui É a nossa terceira forma De você realmente trabalhar Do jeito certo Agora vamos aqui Para a principal E o que vai te diferenciar De ganhar em mil A mais de dez mil reais Todos os meses Como afiliado Você vai estar escolhendo Entre essas aí Que eu tinha te passado Perfil no Instagram Profissional Ou um blog Um canal Mini site Video review Qualquer coisa relacionada Isso aqui E tá pegando Essas pessoas E levando Para a sua lista De contato Eu particularmente Gosto mais Da lista de e-mail Por quê? Porque através Da lista de e-mail As pessoas Só entram no e-mail Para ver alguma coisa séria Por exemplo WhatsApp Instagram Facebook É mais coisa Do dia a dia Pessoal da pessoa Então a lista de e-mail No momento que você tem O e-mail da pessoa Você sabe que Sempre quando você Enver um e-mail Para ela Ela sabe que Tudo que tiver Naquele e-mail Vai ser coisa séria Então a lista de e-mail É uma ótima foto A gente tá trabalhando E deixa eu te falar O por quê Porque só pra você ter uma ideia Pra pessoa comprar Um produto aqui na internet Ela precisa ter De 3 até 5 vezes Contato com aquele produto Diretamente E através da lista de e-mail É ótimo Pra gente tá fazendo isso aqui Porque lá você vai criar Seus e-mails Totalmente no automático Dentro da plataforma Do e-mail marketing Que tem a Lead Lovers Que é paga E tem a Egoi Que é gratuita Aí vai depender Do seu nível Dentro do mercado Você pode tá começando Pelo Egoi E depois pode tá passando Pra Lead Lovers Claro que a Lead Lovers É bem melhor Porque tem outros recursos Lá mais avançados Do que a Egoi Mas você pode tá começando Entre uma dessas duas aí Que eu te passei E você vai colocar lá Uma sequência de e-mail Totalmente no automático De uma campanha Por exemplo De vendas Impactando diretamente Aquele lead seu Mostrando pra ele Benefícios e transformações Que o seu produto Vai causar na vida dele Então Cada e-mail desse Vai ser um contato direto Com o seu potencial cliente Então Lembra que eu te falei Que é de 3 a 5 vezes Então através da lista de e-mail Você consegue vender bastante E além disso Através da lista de e-mail Você tem um contato da pessoa Porque tipo assim Vamos supor que a cada 100 pessoas Que você manda pra sua página de vendas Uma comprou Então 99 pessoas Simplesmente você deixa embora Do seu negócio Do seu projeto Então Através da lista de e-mail Você vai ter o contato de todos E mesmo as pessoas Que não comprarem Cara Um dia essa pessoa Vai comprar de você Pode ter certeza E além disso Você também pode estar aumentando Ainda mais seu LTV Que pra quem não sabe O que é o LTV O LTV nada mais é Que o tanto que um cliente Gasta dentro do seu negócio Por exemplo Pras pessoas que compram O seu primeiro produto Você pode estar pegando Essas pessoas Que compraram esse produto Seu primeiro E estar separando ela E colocando essas pessoas Pra ver um outro produto seu Tipo Seu segundo produto Por exemplo Seu primeiro produto Ele custa 100 reais Então você vendeu pra galera E a galera que comprou Seu primeiro produto Seu primeiro produto Seu primeiro Depois você vai estar Divulgando o segundo produto Pra ela Complementar Ao que você vendeu primeiro Que no caso Seu por exemplo Segundo produto Seria tipo De 500 reais Aí depois Você vai crescendo Tipo Oferece um de mil Depois dois mil E assim vai aumentando O LTV do seu cliente Quanto o seu cliente Gasta dentro do seu negócio O mesmo cliente Então isso aqui é o LTV E através da lista de e-mail A gente consegue fazer isso aqui Bem segmentado Depois eu vou estar criando Aqui uma playlist Aqui no canal Toda sobre e-mail marketing Pra te passar aqui Alguns realmente conteúdos Que eu aplico aqui no meu projeto Que funciona bastante aqui pra mim Mas eu já queria deixar isso aqui Bem claro aqui pra você Que o e-mail marketing É uma ótima forma De você realmente Ganhar muito dinheiro Aqui na internet E que tem que ter sim Se você for olhar Os grandes players Do mercado Todos usam lista de e-mail Pensa aí Mário Vergara Érico Rocha Qualquer grande player Que fatura pelo menos Um milhão por mês Na internet Todos eles trabalham Com lista de e-mail Então a lista de e-mail É uma ótima forma Da gente estar trabalhando Então aqui Só recapitulando aqui Vamos lá Desde o início As coisas que você não pode fazer De jeito nenhum Que é trabalhar De jeito amador No Instagram Trabalhar em grupo Do Facebook E fazer spam Então se você está usando Uma dessas aqui Cara, para por favor Porque isso aqui Nunca vai te dar resultado Então presta atenção Nas palavras que eu estou te dando Aqui agora Não vai te gerar resultado Essas três formas aqui O que vai te dar resultado É trabalhar uma dessas quatro Aqui que eu tinha te passado Trabalhar de jeito profissional No Instagram Trabalhar com vídeo review Ou mini site E a terceira forma Que é blog Ou canal no YouTube E aqui também Entra a lista de contato Que eu tinha te passado Que é lista de e-mail Isso aqui A lista de e-mail Vai ser o que Vai realmente crescer Seu negócio Fazer você ganhar Muito dinheiro Aqui na internet Então aqui Bora lá Porque eu estou fazendo Aqui a minha parte Estou te passando Aqui um conteúdo Que pouquíssimas pessoas Te passam isso aqui E é o que vai determinar Se você vai conseguir Ou não vender Aqui na internet Escolhe realmente Um desses três Aqui que eu tinha te passado E tem tudo aqui embaixo Para você realmente Se aprofundar ainda mais Tudo gratuito Basta você pegar Decidir E escolher aqui E começar a colocar As coisas em prática Então faça isso aqui Realmente por você E pela sua família Ou para as pessoas Que você realmente quer Transformar a vida Então aqui Agora uma dica de parceiro Escolha aí uma dessas aqui Que eu tinha te passado Aprofunda aí no conteúdo E só bora Tchau 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 Tchau